Olá parafusados! Se você gosta de ação e espionagem, você vai gostar da série Jack Ryan da Amazon Prime Video. Jack Ryan é interpretado pelo ator John Krasinski, que é o inesquecível Jim de The Office. Ele é um analista da CIA e participa de várias missões perigosas, mas antes desse trabalho ele era fuzileiro naval. E claro, eu vou revelar aqui um baita spoiler, mas é o motivo principal que eu estou compartilhando essa série com vocês. Ele sofreu um acidente de helicóptero e sobreviveu. Operou a coluna. Então tem cenas onde mostra ele no hospital e outras cenas onde mostra a cicatriz nas costas. E eu fico pensando enquanto eu assisto as séries, como que um cara que passou por tudo que ele passou, consegue fazer tanta coisa do tipo correr, fazer esforço e tal. É claro que tudo isso é filme, né gente? Então assim, eles não vão retratar a realidade de como é o estilo de vida de uma pessoa parafusada. Agora tem algo que eu achei muito legal nessa série, que é a abertura de cada episódio. Sabe aquele videozinho que eles passam antes de começar o episódio? Então, ele é muito bom, muito bem feito e ele contém detalhes que só assistindo a série você vai entender. E uma das imagens que aparecem nesse vídeo de abertura é uma radiografia da coluna, justamente fazendo referência ao acidente que ele sofreu. Como eu operei a coluna, eu achei muito legal isso. Agora eu quero saber, você que está assistindo, operou a coluna? Qual que foi o motivo? Eu operei por causa de escoliose. E você? Comenta aí, deixa o like nesse vídeo e clique no botão valeu demais se você gostou dessa dica para apoiar a nossa comunidade.